Fortemente pesado, tomando a pista, se tentava cair Mostra pros polícia, que essa porra é o complexo do Lins E no ano passado, a nossa meta era matar o piolho Até ela não fica, porque nós vamos tomar o 18 O escopo tá peitando, o demorador tá ligado nisso Se brotar no amor, tu encontra o lindo, lança-me isso Nata vem dia R, e o playboy vem portando a Audi E não vem dia 3, e o sapinho vem portando a Fábio Brinquedo que vê de meiota, com certeza nunca falha Americano bolando com a vida, de fuzil lança a granada Não bota a cara aqui, se não tu passasse o fogo O time que vem na mata Então não vem aqui, se não vai perder a vida Se brotar na árvore seco, tu encontra ponto 30 Não Já fim, é o hino, é o hino Fortemente pesado, tomando a pista, se tentava cair Mostra pros polícia, que essa porra é o complexo do Lins E no ano passado, a nossa meta era matar o piolho Até ela não fica, porque nós vamos tomar o 18 Escobe tá peidando, os morador, tá ligado nisso Se brotar no amor, tu encontra o lindo, lança-me isso Nata vem dia R, e o playboy vem portando a Audi E não vem dia 3, e o sapinho vem portando a Fábio Brinquedo que vem de minhota, com certeza nunca falha Americano, boladão com a vida, de fuzil lança a granada Não bota a cara aqui, se não tu passasse o fogo O time que vem na mata Então não vem aqui, se não vai perder a vida Se brotar na árvore seco, tu encontra ponto 30